Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Triste notícia, mas uma grande atriz famosa da TV morreu. Infelizmente, Isabel Torres, atriz da série Veneno, faleceu aos 52 anos de idade. Para quem não sabe, ela lutava contra um câncer de pulmão, com metástase nos ossos. Ela que era um sucesso na TV. A morte de Isabel foi confirmada através de um comunicado publicado nas redes sociais da atriz. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da atriz Isabel Torres. Que Deus receba ela em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.